A equipe Bocai Júnior sai na frente Bocai Júnior 1 Novato 0 Atenção, roubou pro meio, bateu Isso aí, ó Entendeu, Matheus? Você fica mais Um Gol da equipe Novato Novato, 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 um Bocai Júnior também um Novato cortou pro meio, bateu É gol Gol do Novato Novato 2 A equipe do Boca no jogo Bateu Bola pra fora Bola pro meio, camisa 7, bateu Bola na trave Levantou na área Pegou o goleiro Desceu a chacra do Conde Termina o primeiro tempo Placar do jogo Novato do Jardim 7 de setembro 2 Bocai Júnior de paredeiro 1 Equipe Novato no jogo Pegou o goleiro Novato no jogo Colou pro meio Cortou a equipe Bocai Júnior Novato no jogo novamente Boca levantando na área Boca no jogo Interceptado pela equipe Novato E o Novato sai pro jogo Novato no ataque Camisa 7 com a bola Rolou pro meio Quem chega Bateu Defendeu o goleiro Levantou na área Gol Do Bocai Júnior O Bocai Júnior empata o jogo Bocai Júnior 2 Novato 2 também Equipe Novato sai tocando a bola Defendeu o goleiro Novato no jogo novamente Pela Copa Garotos na chácara Aqui na chácara do Conde Termina o jogo O placar do jogo é Bocai Júnior 2 Novato também 2 Bocai Júnior 2 Apoi Júnior 3 Obrigado.